e aí galera aqui é o diego do canal anime tenso e bem mais um vídeo de bate-papo esse acho que deve ser o bate-papo número 3 ou 4 creio que seja algo assim só irei ter certeza realmente quando postar esse vídeo né porque aí sim terei certeza mas provavelmente deve ser o terceiro e bem vamos lá é nesse bate-papo que era o primeiro falar para vocês que vocês tenham um ótimo 2018 acho que eu não consegui falar falar sobre nenhum vídeo que saiu logo após a gente estarmos em 2018 né mas bem espero que todos têm um 2018 muito do bom e entre outras coisas né o ano passou coisas mudam coisas não mudam e a vida segue para muitos que estão iniciando a vida no trabalho muito boa sorte o mundo é bem cruel nessa área e para quem está estudando ainda estudem é difícil quando se termina e bem é uma coisa sobre esses fatos 2018 entrou muito um clima pesado ainda continua apesar das mudanças aí nos prognósticos sobre melhorias para 2018 muita coisa ainda é complicada para quem tem que trabalhar para se alimentar se sustentar sustentar uma família sabe o peso que tem e o nosso país não está legal se você é simplesmente uma criança que atualmente é sustentado pelos seus pais ou um adolescente que ainda não entrou no trabalho estejam preparados não é algo para deixar ninguém triste realmente a vida pode ser muito boa assim como pode ser muito ruim é mas é basicamente isso mas eu sempre desejo o melhor para todos todos assim como para mim e bem é temos algo sobre o canal também aparentemente a partir do dia 20 do de fevereiro creio que desses meu canal vai deixar de ser monetizado pelo simples motivo que as políticas do youtube mudaram eles exigem um padrão um pouco mais alto e o meu canal ainda não alcançou mil inscritos então eu serei desmonetizado mesmo eu tendo parceria com uma network que atualmente a minha network é broadband tv e mesmo assim eu serei desmonetizado não que vai dar uma diferença realmente para mim porque bem eu não ganho nada com esse canal é como tenho pouquíssimas visualizações o canal não me rende nada basicamente não muda em nada minha vida a não ser que creio que agora posso por alguns vídeos que não podia pôr antes por causa da monetização mas os direitos autorais ainda pega cada dia pega mais né até porque se você põe um pedacinho de um vídeo você já leva um strike ferrado eu tive que tirar vários vídeos por causa de problemas com copyright mas fazer o que né mesmo a gente fazendo uma propaganda para tal alimenta assim é complicado né mas vamos lá outra coisa falar sobre solidão solidão é um tema complicado de falar é um dos motivos de eu ter criado esse canal foi isso a solidão sim solidão foi o motivo de eu ter motivo principal de eu ter criado esse canal de anime pelo simples fato de não ter ninguém para falar sobre aqui na minha cidade ou aqui no bairro ou ninguém nenhum conhecido meu não daqui não tem conhecidos aqui que que curtem anime alguns assistem filmes isso assim mas nada assim de muito profundo séries são poucos conheço um outro que assiste um anime conhece um dragon ball da vida mas animes em geral não tem ninguém que assiste aqui então tecnicamente não tenho quem com quem falar sobre esse assunto então foi um dos motivos de eu ter criado o canal para poder expressar algumas opiniões sobre anime e ver se tem algumas pessoas que tem opiniões parecidas é sempre muito interessante isso apesar de às vezes parece que vocês fala para o nada mas eu realmente gosto muito de falar sobre ele mesmo então é um dos motivos de eu ter criado esse canal e mas você pensa que basicamente é o mundo onde você tem é cercado por várias pessoas só que às vezes as pessoas que você queria ter pessoas que você queria ter no seu convívio não tem exatamente assim mas você quer você gosta muito de algo e quer ter pessoas nesse convívio e você simplesmente não tem pessoas nesse como você pode ter online mas não é a mesma coisa é você pode ter muitos amigos online que gostam no assunto mas mesmo que você debata isso online eu xingue muito em fóruns sobre sei lá one piece Naruto isso é não concorde com certas coisas e é sempre interessante que você tem alguém para falar disso pessoalmente é mais mais prática mais legal até porque eu vim de uma outra época né eu vim de uma época que não tinha internet assim igual tem hoje né então sempre preferiu o tete a tete é mais interessante mas todavia há todos os tipos de solidão você ser só uma pessoa é uma coisa bem interessante às vezes como às vezes pode ser ruim mas pode ser interessante se você não tiver problemas com a solidão mas basicamente isso não quero me aprofundar sobre esse tema é só sobre a solidão realmente que envolve algo que eu gosto e não tem ninguém por perto para poder comentar sobre mim basicamente era isso um bate-papo que já se estendeu demais mas meu muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal irei continuar com os vídeos mas é daquele jeito né a gente sai um videozinho aqui outro videozinho ali e bem é isso eu muito obrigado a todos até mais